Mais uma vez aí no detalhe, o Endel estreando hoje com a camisa do Vasco, com a camisa número 77. Ele gosta do número 7, Luiz. Como já tem o Eder Luiz com a 7, 77 pra ele. Dobrou o 7, né? E aí a falta favorece o time do Vasco. Vamos à participação dos internautas que mandam seus vídeos, suas mensagens. Vamos à participação deste primeiro tempo. Júnior, com o time que o Vasco está, é forte candidato ao título ou para quem quer ser campeão brasileiro precisa se reforçar mais? Globo, a gente se liga em você. Elonedes de Itapitanga, na Bahia, com a camisa do Vasco. E aí, Júnior, o que você disse pro Elonedes? Só se for reforço, Luiz, pra disputar a titularidade, entendeu? Porque eu acredito que o elenco, com a garotada, né? Daí mais um que veio de fora, né? O William Matheus, que pode contribuir.